Hey Frovilleers, tudo bom com vocês? Mais um domingo e mais um vídeo de fro nesse canal. Hoje vamos falar sobre o nono episódio da terceira temporada, no caso o penúltimo episódio dessa temporada, que trouxe aí alguns enredos interessantes, deixou um final ali que explodiu a nossa cabeça, com a Miranda indo de arrasta pelo sorriso, a gente também viu o Victor dando uma surtadinha e o menino de branco aparecendo pra mandar ele parar. Vimos a Fátima sendo segurada pela mulher de kimono e ó, muita coisa rolou nesse nono episódio, mas eu também esperava que mais coisas acontecessem, porque a gente tá no penúltimo episódio, depois semana que vem já é o final de temporada e gente, tem tanta coisa pra ser resolvida que eu estou preocupado. Mas eu espero que eles renovem a série pra quarta temporada, eu acho que vai renovar porque é uma série que tá fazendo muito sucesso. Então assim, tô despreocupado, mas ao mesmo tempo preocupado. É uma sensação complicada ser fã de Fro, né? A gente tá sempre com a animosidade no limite e eu sei que muita gente já sabe que vai acontecer no final de temporada porque todo mundo já leu os spoilers, mas eu não li e só vou ler quando eu terminar de gravar esse vídeo aqui. Então, aguardem, não mandem spoilers ainda, tá? Tem gente que não gosta ou se mandar um spoiler nos comentários, avisa antes que tá um spoiler. É isso. E antes de começar a falar sobre esse episódio, deixa o like que é importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filmes e não esquece de comentar lá embaixo o que vocês acharam do episódio e o que vocês esperam pro próximo. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Então tá, vamos começar falando sobre o início desse episódio, onde a gente viu que o Boyd e o Ellie se uniram ali pra procurar a Fátima e o Boyd começou a apresentar aquele problema que a gente já tinha visto nas temporadas anteriores, no caso, o Parkinson. E assim, o Parkinson tinha sido meio que curado quando o Boyd pegou os vermes lá, né, do Martin na segunda temporada. Porém, agora que ele perdeu os vermes, né, que ele passou os vermes pro Sorriso e eliminou o Sorriso, parece que esse problema que ele tinha antes tá voltando e tá voltando pior, porque agora até as pernas dele começaram a ficar bamba. E o Boyd tá zero paciência, né, com tudo que tá acontecendo, ele tá pensando na Fátima que tá perdida, também tá pensando na própria índole dele. E eu acho isso muito legal, que isso veio à tona nesse episódio, a gente vai falar isso. Então, ele tá sobrecarregado e aquele monstro aparece batendo na janela, né, pra atirar com a cara dele e até fala Boyd! E aí ele pega a arma e fica puto da vida, assim, eu gostei dessa cena. E aí o Ellis aparece e fala Pai, se controla aí, abaixa essa bolinha, querido. E aí, nesse meio tempo, a gente vê a Sarah consertando ali o bonequinho que o irmão dela deu pra ela. Isso daí ela tá fazendo muitos episódios, né, então finalmente ela conseguiu chegar a um final e consertar o boneco. Mas ela começa a ter aquelas sensações e ouvir a voz da cabeça dela. E não só ela tá sendo atormentada, como o Randall também tava sendo atormentado em outro ponto do episódio, então assim, os dois aí foram atormentados por algo aí de From View, que a gente não sabe muito bem o que é, mas que tá atormentando ele. E essas vozes que estavam na cabeça da Sarah avisaram ela de que a Fátima tá em perigo e que ela tá nas redondezas, tá próxima. E aí eu fico me perguntando, quem são essas vozes? Se essas vozes sabem que a Fátima tá em perigo, por que não fala logo onde a Fátima tá? Porque assim, gente, tudo em From View é complicado, né? Parece que as coisas, ao mesmo tempo que estão caminhando, não estão caminhando. Porque todo mundo dá informação picotada, por que não dá informação inteira? Se essas vozes querem ajudar tanto, por que não fala a Fátima tá dentro do negócio, ou a Fátima tá isso, quem captura a Fátima foi essa pessoa, deixa tudo no mistério. Vozes, se vocês forem aparecer, apareçam com informações completas, é tipo dar fofoca pela metade, a gente quer fofoca completa. Então assim, é complicado. Essas vozes não dão informação completa, a menina de branco também aparece na informação completa, já a gente fala disso, mas enfim, irrita. E agora pra encerrar essa parte inicial aqui do vídeo, eu quero trazer o ponto de que o Boyd tá ali com aquele problema do Parkinson, e aí ele começa a conversar com o Kenny sobre isso, e fala pro Kenny que se ele realmente partir daqui a um dia, ou dois, ou um mês, ele quer que o Kenny comande a cidade, que pegue o posto de xerife. E eu gosto de como o Boyd e o Kenny criassem essa relação à medida que as temporadas foram avançando, e o quanto o Boyd confia no Kenny, confia no que ele tá fazendo pela cidade. E eu curto o Kenny, sabe? Mesmo que ele tenha seus problemas, eu ainda gosto dele. Eu achei que ele até foi mais maduro com a perda da mãe do que ele foi com o pai lá no começo. Então eu tô vendo que o Kenny tá evoluindo, se tornando uma pessoa bem mais firme. E essa conversa dos dois foi importante, porque eu acho que o Boyd pode de arrasto em algum momento, acho que ele também não iria tão fácil, porque ele é o protagonista, mas eu acho que seria bem chocante se ele fosse, tipo assim, imagina matar o protagonista? Eu ia ficar chocado. Igual aconteceu com o Rick em The Walking Dead, que a gente achou que ele tinha morrido. Que a série quis matar ele, mas ao mesmo tempo quis deixar em aberto a partida dele, então ficou naquele meio tempo. Mas tirar o protagonista da série, sabe? Eu queria que acontecesse algo parecido com o Boyd, acho que seria impactante pra gente que tá assistindo. E eu quero muito ver aonde esse enredo do Boyd vai levar ele, né, com esse rolê do Parkinson. Se ele vai ficar acamado, se não, se ele vai conseguir uma cura nesse meio tempo. Tem muitas questões sobre isso que vão ser desenvolvidas só na próxima temporada, imagina. Que eles nem vão levar isso muito pra frente no próximo episódio. E agora nada melhor do que a gente já passar pro enredo do Victor, que tá pistola por não conseguir encontrar respostas. Ele tava tentando, né? Então ele fica meio descontrolado, começa a jogar todas as coisas dele pela janela, fica ali realmente meio que desnorteado. E ele desce até a cozinha, pega o machado, todo mundo fica, opa, opa, o que que tá rolando? A costa fica meio que assim, Victor, o que você vai fazer com esse machado? O Kenny fala, Victor, cuidado com isso. E todo mundo fica meio assim, ó, com as mãos atadas. Mas o Victor fala que ele tá pegando o machado pra cortar a árvore. E ele realmente vai fazer isso. E quando ele chega e dá a primeira machadada na árvore das garrafas pra derrubar ela de vez, o menino de branco aparece. E eu falei, ô menino, até agora você me deu o ar da graça. E agora que vai cortar a arvorezinha bendita de vocês, agora você aparece. Agora você fala, dialoga, a gente tá esperando um diálogo há tempos e você não faz nada, seu menino. Toda hora é a mesma chatice. Aparece e corre, aparece e corre. Ah, mano. Eu dava uma machadada nessa praga, sabe? Sai, praga, sai. Aí você pensa, não, agora o menino de branco apareceu e falou, então ele vai trazer respostas ou ele vai trazer algo pra complementar aí todo o mistério que a gente tá vendo? E não. Ele aparece e fala meia dúzia de palavras, fala, eu tentei ajudar o curso da ferida e não deu certo. E vai embora de novo. E eu fiquei irritadíssimo com isso. Se eu fosse o Victor, a árvore das garrafas só de birra, eu começava a machadar ali a árvore pra ver se esse menino não aparecia de novo. Eu queria ver o que acontecia. Ah, já tá tudo na merda a cidade mesmo? Corta a árvore da garrafa. Então assim, eu já estou sem paciência pra esse tipo de coisa. Eu já estaria ali, ó, paf, paf, paf na árvore. Eu queria ver se o menino não aparecia e falava coisas relevantes. Eu só paro se você falar algo relevante, meu filho. Ele ia ter que falar, né? Se ele não queria que cortasse a árvore, então ele ia ter que falar algo. Se a árvore é tão importante pra ele usar ela como ameaça, mas o Victor não. Ele para de cortar a árvore. E assim, nesse meio tempo aí a gente viu que o menino de branco se explicou do porquê ele tá diferente, né? Tipo assim, ele tava literalmente bem diferente do que ele era na primeira temporada. E aí, pra série contornar o porquê ele tá diferente e tá maior, né? Ele fala, tá tudo mudando, incluindo eu. Ai, gente, foi a pior desculpa que eu já vi pra um recast. Sabe, até em Dynasty que teve três recast da mesma personagem, eles deram uma desculpa melhor do que deram aqui. Então, ai, a saudade de Dynasty, aliás. Saudade de ver recast e rir da risada daquela novelona que era Dynasty. Enfim, eles deram essa desculpa porque o ator cresceu, né? Na verdade, eu acho que nem foi recast, mas essa foi a brincadeira que eu quis fazer, né? Porque o ator tá muito maior e tipo, se ele é uma assombração, uma alma penada ali naquele lugar, ele não deveria crescer. Então, eu acho engraçado isso. E ainda falando do Victor, eu acho legal já conectar ele ao enredo da Tabitha, que enquanto tava ali andando, tocou nele e sentiu algo diferente. Ela teve uma sensação meio esquisita. E eu só pensei, meu Jesus, eles vão transformar a Tabitha em uma mulher sensitiva? É isso? Mas a Tabitha nem tava com muito tempo a pensar o porquê o toque no Victor deixou ela meio assim, tonta, né? Até porque ela teve que ir pra enfermaria ver a Julie, que foi resgatada da floresta depois de convulsionar, né? E quando ela fala pro Jim que ela tava na floresta com o Randall um pouco antes, né? De ir pra floresta com o Ethan, o Jim vai lá, meio que entendeu o que aconteceu com ela e vai perguntar pro Randall. que o Jim foi de boa na hora de perguntar pro Randall, sabe? O Jim já explodiu por coisas muito menores e eu fiquei, gente, tipo, o cara tava na floresta com sua filha. Tudo bem, tudo bem. Mas ele vai lá e pergunta na boinha assim pro Randall e o Randall fala, meu, eu não quero ser um babaca com você, mas eu não tô afim de falar sobre isso. E eu gostei também do posicionamento do Randall porque ele não foi um babaca, ele só não tava afim, falou pro Jim e o Jim aceitou e foi embora. Com um diálogo rápido entre os dois, foi. Mas foi válido. E depois de acontecer esse rolê aí na enfermaria, a família inteira ali vai pra lanchonete que reabriu por conta do Ethan e da motorista de ônibus que se juntaram ali pra fazer ali a lanchonete voltar a funcionar. E enquanto eu tava vendo essa cena da lanchonete, eu tive flashbacks muito bons da primeira temporada e isso me trouxe à tona uma questão. Vocês já notaram que os personagens dessa série usam a mesma roupa há muito tempo? Tipo assim, aquelas roupas devem estar uma caatinga porque assim, diferente de outras marcas de roupas como a que eu tô usando aqui da Insider, a gente percebe que ela é anti-odor ela tem um tecido que te deixa bem confortável ela é uma roupa bem elástica uma roupa que eu poderia correr de um monstro em From View ao mesmo tempo poderia ir trabalhar ao mesmo tempo poderia sair com os amigos posso fazer várias coisas com uma só camiseta com um conjuntinho da Insider e eu tenho uma surpresa pra vocês a Insider foi chamar uma parceria comigo onde vocês teriam um cupom especial pra comprar aí peças de roupa no site deles eles são uma marca 100% brasileira que tem essas roupas maravilhosas super versáteis dá pra você ir pra academia e sair e curtir e ser perseguido por monstros também e eu tenho um cupom especial pra vocês que é o Sinistera BF vocês até podem clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo pra ser direcionado pro site que o cupom já é aplicado e esse cupom junto com as promoções do site que já estão boas vão ali te dar até 40% de desconto então vale a pena você comprar uma pecinha da Insider e isso vai apoiar aqui o canal principalmente usando o meu cupom e também vocês vão ficar felizes porque é uma peça de qualidade que vai durar muito muito mesmo vai durar todas as temporadas da Edifron enquanto você estiver assistindo pode ter certeza mas voltando ao ponto o Boyd junta toda a cidade pra fazer a palestrinha dele porque ele nunca perde a chance de fazer uma palestrinha né ele fala a cidade tentou nos quebrar a gente tá tentando fazer isso de novo mas a gente é resiliente vai dar tudo certo a gente tem que achar a Fátima que tá desaparecida a cidade fica a Fátima tá desaparecida oh meu Deus e ele separa toda a cidade pra procurar a Fátima né faz ali grupos de duas pessoas e a gente vê a Costa e a Dona indo juntas e eu gostei de ver essa dupla se unindo e é legal notar que a Costa foi introduzida como uma personagem recorrente da temporada né e muito provavelmente ela vai se tornar relevante pra quarta temporada e se vocês acabarem percebendo ela tá querendo entender o que tá rolando na cidade quais são as adversidades quais são os mistérios que ela precisa saber só que ninguém quer contar pra ela né mas a Dona falou depois de todo esse rolê da Fátima prometo que eu te atualizo de tudo então eu quero muito ver isso acontecendo acho que isso só vai rolar na próxima temporada mas eu espero que role né porque eu acho que a Costa vai ser uma personagem muito legal pra Fromview aí no geral e eu queria só trazer um adendo nesse enredo das duas que é eu gosto bastante da Dona e eu acho ela uma boa líder eu acho até ela uma boa líder em comparação ao Boyd eu sinto que a Dona poderia meio que comandar a cidade muito bem e eu queria também comentar sobre aquele momento que ela tá no quarto dela e olha pra foto da irmã dela gente depois colocaram ela com a Costa eu fiquei pensando será que tem alguma relação dessas duas que a gente não sabe será que a Costa pode ter alguma relação familiar com a Dona e a gente também não sabe sei lá eu fiquei pensando nisso porque eles não colocariam uma cena tão aleatória assim dela olhando ali pra foto da irmã então não sei ah eu acho que também pode ser em relação a Fátima né teve aquele flashback da Fátima dela falando da Fátima eu acho que ela sente muito a perda das pessoas sabe que a cidade realmente tá quebrando todo mundo e talvez isso tenha ressoado nela mas não sei eu sei que essa cena ficou na minha cabeça e eu queria conversar aqui com vocês não sei se vocês têm alguma teoria coloca nos comentários agora vamos falar sobre aquele momento do Jim e do Ethan ir até o trailer deles lembra lá da primeira temporada então faz tempo que a gente vê esse trailer e nesse momento o Jim acaba tendo uma conversa bem profunda com o Ethan dentro do trailer eu até fiquei pensando nossa do nada isso sabe absolutamente do nada mas depois do que me contaram do final eu acho que faz sentido o que aconteceu nesse momento então tudo bem até passei um paninho falei olha Jim você tá sendo legal e assim teve uma coisa muito engraçada nesse momento que foi aquele rádio ligando do nada e a voz do Thomas né que é o irmão ali do Ethan falando papai alguma coisa assim e aí o Ethan fala não é o Thomas e simplesmente sai da situação gente o menino já tá tão conformado com a loucura da cidade que ele simplesmente embarca na loucura e tá tipo foda-se não é o Thomas vou embora beijo e aí o Jim fica ali ai eu sou tapado e gente eu amei essa cena já em outro ponto da busca pela Fátima a gente vê o Ellis e o Eldin juntos e o Eldin tava tentando de todas as formas convencer o Ellis de que o sumiço da Fátima era algo bom era algo que a cidade tava fazendo pra libertar todos eles então assim para de se preocupar talvez seja bom a Fátima ter sumido você não tá entendendo e o Ellis ficou que que é isso tá bem esquisito o que ele tá falando ele ficou com o pé atrás ali com o Eldin e até eu ficaria né porque a gente sabe que o Eldin foi o responsável por sequestrar a Fátima e por falar nela vamos conversar sobre a Fátima nesse episódio que tava ali no cativeirinho dela junto com a mulher de kimono e o Eldin e eu acho que essa mulher de kimono não quer ajudar ninguém ali não a sair da cidade eu acho que ela realmente é uma entidade do mal assim como os monstros e o Eldin tá cego por essa mulher porque ele tá fazendo de tudo pra seguir o plano que ela tá falando pra ele né tanto que a gente percebe que ele fala pra Fátima para de lutar a Fátima só para de lutar e aceita e ele até tirou o próprio sangue pra dar pro bebê da Fátima eu achei isso bizarro porque quando ele tira o sangue no episódio anterior eu pensei pra que esse sangue e aí nesse momento a gente vê aí que ele dá um pote de sangue pra Fátima bebê e ela bebe ali com muito gosto e é tipo assim meio esquisito primeiro bebê come com ele estragado e agora ele toma sangue humano não é coisa boa esse bebê eu já sei que vão falar o que que é o bebê não quero saber mas isso abriu precedentes pra eu pensar que talvez os monstros evoluam por conta do sangue humano então eles matam os humanos pra conseguirem evoluir e se tornarem mais fortes eu acho porque a gente sabe que eles abrem os humanos e quando a gente vê ali os humanos depois mortos eles estão meio que um pouco sem sangue né então na minha visão acho que tem muito isso e talvez eles não mataram o Randall quando eles poderiam por causa do sangue dele que estava com as cigarras talvez eu acho que tenha a ver isso então talvez Julie Marielle e Randall não possam ser mortos por causa das cigarras assim como o Boyd também por causa dos vermes mas eu gostaria de tirar a prova disso mas por enquanto a gente não consegue essa prova mas achei muito curioso ela usa esse rolê do sangue pra dar pra Fátima pra alimentar o bebê dela ainda nesse episódio a Fátima tenta atacar o Eldin ali com um pedaço da cama pra fugir do cativeiro ele só fica machucado mas isso também nem ressoa muito ao resto do episódio e a gente percebe que ela não consegue mas ela encontra um alçapão aí dentro do cativeirinho dela e esse alçapão leva pra algum lugar que ela não sabe aonde porque ela não consegue abrir e eu fiquei curioso será que esse alçapão vai ter uma resolução no próximo episódio? é que sim e talvez a resolução tem que ser muito legal será que esse alçapão leva a algum lugar embaixo da cidade que seja importante será que ele conecta algum ponto da caverna dos monstros que seja relevante pra história e que mostre lá onde foram feitos os rituais então talvez as crianças entravam por aquele abrigo e eram levadas pra caverna dos monstros pra fazer os rituais eu gostaria que esse buraco fosse uma conexão mais ou menos assim porque eu sei que todo esse rolê da série tem a ver com rituais até porque isso foi exemplificado nos episódios anteriores então eu acho que eles poderiam trazer mais o rolê das crianças da música até mesmo das histórias que sempre tá conectado a gente vê a própria abertura da série tem muitos daqueles desenhos que são lúdicos que trazem a vibe de criança então tem muito a ver com a criança o que a gente tá vendo aqui na série mas a gente não sabe muito bem aonde isso tá levando a gente a gente sabe que tudo isso pode ter uma religação mas onde tá levando a gente não sabemos daí depois da Fátima encontrar o alçapão a mulher de kimono aparece tampa a boca dela e prende ela na cama e eu fiquei opa eu sabia que você não era do bem mulher de kimono enquanto isso criança gakuia apareceram e chamaram a Tabitha pra ir até o abrigo onde a Fátima tava presa e nesse abrigo a Tabitha encontra o Victor que tá lá relembrando do passado de onde a mãe dele desapareceu ele se sentia culpado sobre isso então ele tem todos aqueles tramas do passado e eu acho muito legal que nesse episódio o Harry e o Jade tem uma conversa sobre o Victor e o Jade fala que o Victor é fruto daquele lugar a mentalidade do Victor foi construída em cima de muito trauma então ele age como uma pessoa que realmente tá traumatizada há muito tempo e o Jade até dá o exemplo do Tarzan que eu achei genial ele falando tipo Tarzan que foi criado na floresta e não sabe o que é um garfo então assim é pra ele é uma surpresa quando ele vê e eu gostei que a analogia faz muito sentido com o que o Victor viveu e o Harry que pegou a analogia e tomou pra si né que ele não é um problema o Victor não é um problema foi toda a vivência nesse meio tempo que foi o problema e o Victor tá ali naquele abrigo lembrando do passado e a Tabitha encosta nele e ela tem um flashback e nesse momento eu pensei meu Deus a série já tava esquisita agora ela foi pra outro nível de esquisitice porque do nada a Tabitha foi pro passado né onde aconteceu todo o rolê da mãe do Victor e ela viu o flashback ali da mãe dele sendo comida pelo sorriso ou pelo menos sendo atacada né ela tá tentando passar pela árvore pra salvar as crianças que o Victor tinha contado pra ela e aí o sorriso ataca ela né a Miranda e tipo a Miranda foi de arrasta nesse ponto pelo que a gente pode esperar talvez ela não tenha ido talvez ela tenha conseguido lutar talvez o sorriso tentou matar ela mas não conseguiu porque pode ser o rolê dos vermes ela podia ter vermes ou cigarra dentro dela não sei pode ter muita coisa pra rolar aí nesse meio tempo mas aparentemente a Miranda não conseguiu salvar as crianças e por isso que a maldição de Fromville continuou porque ela não conseguiu cumprir o que ela precisava cumprir que nem era o dever dela né era do Christopher mas o Christopher não foi atrás então a gente pode imaginar que tudo se propagou em Fromville né toda essa loucura porque a Miranda não conseguiu cumprir o rolê de salvar as crianças mas também não tem muito que a gente culpar a Miranda né porque o sorriso acabou atacando ela então tadinha ela tentou pelo menos e fica a pergunta na nossa cabeça né cadê a Eloise gente cadê essa menina cadê essa menina eu estou até agora pensando nela primeiro que o Harry no começo da temporada nem falava muito sobre ela a própria série não menciona muito ela trouxeram a Miranda só agora também mencionaram ela mas não trazia muito flashback agora trouxeram esse momento da morte assim muita coisa pra acontecer e a gente fica em cima do muro sem saber pra onde essa história tá indo pra onde essa história vai eu sei que vocês sabem o que vai acontecer no último episódio novamente eu digo isso pelo amor de Deus não comentem com spoilers ou se comentarem coloquem tá com spoilers mas gente quem já sabe do final me disse que foi um pouco frustrante o que aconteceu no último episódio dessa temporada que isso vai dividir muito a opinião das pessoas então estou com medo do que vai vir pela frente assim eu sinto que esse novo episódio não entregou tantas respostas esperava mais coisa acontecendo mas ainda assim ele trouxe esse momento da Miranda no final que foi interessante ele trouxe também a criança Gakui levando a Tabitha ali até o lugar que ela precisava que era onde estava o Victor e a Fátima ali a meio metro dos dois e também por falar na Tabitha gente a atriz que interpreta a Tabitha entregou muito nesse final do episódio eu preciso só elogiar ela porque ela trouxe a intensidade que era necessária pra Tabitha ali naquele momento que ela estava vendo o passado que assim eu não esperava que ela entregasse tanto quanto ela entregou pra mim é uma das melhores atrizes da série ela sempre consegue elevar o que a Tabitha está sentindo toda essa sensação de medo angústia pavor ela consegue exprimir muito bem o choro sabe então eu só tenho que elogiar essa atriz ela é muito boa mas eu estou intrigado com os mistérios de From quero muito que renovem pra uma quarta e quinta temporada eu quero que a quinta seja a última que eles encerrem a história ó com chave de ouro eu acho que a série tem muito potencial se ela tiver um final bom eu acho que até vale a pena por exemplo esses momentos de barrigada que a gente tem durante as temporadas sabe mas eu tenho muito medo do que eles estão fazendo porque parece que eles não tem um roteiro pré-escrito tipo assim eles não sabem muito bem pra onde eles estão indo eles sabem onde eles querem chegar mas eles não sabem muito bem o caminho que eles querem seguir pra chegar lá então isso me preocupa porque aí pode virar muita loucura as coisas podem não se encaixar e também o pessoal falou que o próximo episódio vai de opiniões então é isso durante a semana eu vou trazer um vídeo aqui só comentando sobre os spoilers do próximo episódio e também falando sobre o trailer aí que vai sair do próximo espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esquece de usar meu cupom da Insider tá gente é uma parceria muito legal se vocês querem apoiar meus vídeos usem lá o cupom e comprem roupinhas maravilhosas como essa olha essa roupa é maravilhosa gente o pessoal de FromView deveria usar é confortável é bonita se encaixa bem no corpo 10 de 10 então usem meu cupom comprem lá tá cheio de promoção dá presente aí de fundeando pras pessoas com as roupas da Insider se não gostar eu fico por aqui um grande beijo até o próximo vídeo gente e tchau